Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, mais um projeto, sigo iniciando aí então O ano de 2022 já começou com três grandes projetos O 80mm do Murilo Gomes, o 67mm Piratão e esse projeto aqui que vai deixar vocês de queixo caído Bora pro vídeo Dá só uma olhada nesse projeto aqui rapaziada Primeiramente vamos agradecer o cara que nos patrocinou esse virabrequim aqui, mano Dá uma olhada aqui, é um projeto que a gente nunca montou Que é o que? Que eles virabrequim cursado com biela de dois tempos, mano No caso aqui, uma biela de DT200 Rapaz, e aí nego bala? Você já imaginou um dia usar uma biela de DT200? Nunca imaginei não, nunca imaginei usar tudo isso aqui de curso Então rapaziada, isso daqui eu podia fazer um piratão Mas não vai ser um piratão, eu vou revelar o curso e o pistão que vai ser usado O que que a galera vai ficar mais surpresa? O curso ou o pistão que vai ser usado? Os dois Os dois? Pra onde vai começar? Começa pelo curso Pelo curso? Então beleza rapaziada Primeiramente vai lá no Instagram da Max Torque Professor Max Torque aí Ele patrocinou a gente nesse virabrequim aqui, mano E tá ligado que o cara hoje no curso de virabrequim ele Tá, é o cara, mano É o pica E ele não só faz os cursos no virabrequim como ele faz É... Sabe aquelas CB500? Mostrou pra mim Mostrou pra mim não, mostrou pra você também Você tava lá no dia, no dia que ele foi entregar pra nós lá no... Na G-Scape É isso aí Ele mostrou um virabrequim com quatro biela, mano De dois tempos Você viu? Um interligado no outro, tipo assim, como se fosse o motor do Riva, sabe? Top, né? Quatro cilindros Mano, o bagulho é... Louco, né? É isso aí que ele faz, hein? Ele pega aquelas motos que é bronzina, tá ligado? Ele arranca e faz rolamentado, faz desse jeito aqui, ó Faz com gaiola, mano Gostei do bagulho E eu falei pra ele Pra ele fazer esse trampo, sabe na onde? Na Ninja 400 Ah, é, né? Porque é bom Arrancar as bronzinas E fazer rolamentado Dá pra fazer girar uns 18 mil aquela moto lá? Rapaz, uns 18, não sei não Uns 15, acho que não é Uns 15 Gira aquela Ninja 400 Então, rapaziada Professor Max Tork aí, ó Instagram dele vai estar passando aqui, mano Vai lá, agradece E olha o serviço do cara aí Que é um serviço top de linha, mano E esse aqui é uns Então vamos começar aí pelo curso O que que tem de curso aqui? Vou ligar até o flash aqui Pro cara mais clarinho Pra vocês verem o curso Agora vai dar pra vocês verem o curso, ó Rapaziada 74 milímetros de curso Mano, é curso, hein? Pelo tanto que a gente tá na pirataria É pouco pra nós aí É pouco Isso daqui é só o começo, tá galera? Isso daqui é só o começo Mas pra quem não é acostumado Veio isso daqui Porque a galera não mostra nenhum curso É, na realidade aqui Ninguém mostra daqui É, o curso assim O curso pra gente não é novidade, né? É É mais assim Vai ter que fazer menos adaptação É Então a gente tem uns virabrequinhos aqui Que é no caso dos motores piratão Eles tem uma excursão assim Só que é um bagulho mais louco A gente usa a biela original de 150, mano Original é biela de phaser Biela de phaser É Essa daqui é uma biela de DT, mano E olha aqui Ela aqui embaixo Se eu não me engano É pino 22, mano Olha aqui, tá vendo? Deslocou aquele pino 28 aqui, ó Olha aqui Colocou um pino 22, mano Olha isso Tem outra coisa que é interessante Top, hein, mano? Calma aí Não vou nem mostrar o pistão Por enquanto Quero ver quem vai adivinhar Que pistão que é esse Já mostrei o pistão aqui Mas quero ver quem vai adivinhar Calma aí que eu vou pegar o papel Calma aí, o que você quer fazer? Ó Vou mostrar pro pessoal Mas o que, peraí Primeiramente O que é isso aí que está na mão? Um pistão Hã? Um pistão É um pistão? Não, é um pino Um pino do pistão Mas esse é o pino do pistão Que vai ser usado? Esse daqui é o pino do pistão Que vai ser usado Hã? Eu quero Eu quero que as pessoas Que estão assistindo No momento de agora Dos momentos anteriores Hã? Que descubram Que De que pino que é esse? Ô, de que pistão que é esse? Pino 17 17 Eu vou dar algumas opções aqui, ó Que eu conheço Pistão de Phaser É pino 17 Pistão de Twister Pistão de CBR É pino 17 Pistão de Twister É pino 17 Pistão de CB300 É pino 17 Mas Não, pistão de CB300 É pino 18 18 Olha, certo? São 300 é pino 18 Esses pistões São tudo paneludo É Não é paneludo Que não vai usar, não E não é paneludo aqui Não é paneludo E é pino 17 É pino 17 Rapaz Olha isso 0.99 Que pistão que é esse Que pistão Então, rapaziada Vamos voltar aqui no curso Tá? Então Essa biela aqui É uma biela de Mano É que eu não consigo medir o tamanho dela aqui Mas se eu não me engano Eu acho que é É Tinha que medir no centro a centro Mas se eu não me engano Eu acho que é 113 milímetros Essa biela aqui Então, você já tá ligado Que vai usar uma flange De tamanho De marilha, né? Esse vídeo Abriu aqui Professor Max Tork Baralho no Instagram dele Que só tem trampo top Ele já fez o trampo aqui De tirar um pouco da biela Já fez aqui É, no caso aqui Não tem o câmbio aqui ainda Só tem as carcaças Mas põe aqui Pra mostrar pra galera Pelo tanto que ele tirou Da biela aqui Achei mais absurdo Nem mexer no câmbio Eu acho que não E essa carcaça aqui Ela já é tirada aqui, neguinho Não, aquela não É, essa aqui também Aqui, ó Não, aqui É virada pra passar Ela já é tirada pra passar Mas não ia precisar tirar Por causa do pino, né? Porque o pino aqui é 22 E ele é bem É bem pequenininho, né, mano? Não ia precisar tirar, não Tá top Então, dá uma rodada Pra galera ver aí, ó Olha aqui, ó Passa longe aqui Passa longe aqui E o câmbio não tá aqui Mas também, mano Passa bem longe Não, pode pôr O câmbio aqui E aí, Cauê O que você achou do trem aqui? 74 mil de curso Top, né? Sem fazer nada de adaptação Top é o acabamento Top é o cara que fez, né? Rapaziada Esse virebrequim aqui É um virebrequim já usado Certo? É um virebrequim que já foi usado Não foi feito novo pra mim usar Então eu tô sendo o segundo dono Eu acho que ele Eu não sei que pistão que usava Mas você tá vendo esses furos aqui, ó Ele foi feito um balanceamento Pro pistão que tava usando Eu não sei que pistão que tava usando Mas eu imagino que pistão que tava usando Pistão de CBR Eu acho que tava usando 74 aqui 74 Pistão de phaser Então foi feito esse balanceamento aqui Pra usar um pistão de phaser Mas a gente não mostra a pistão de phaser É uma pistão bem menor que phaser Porque o phaser é 74 milímetros É menor? Mano, é Vou usar uma pistão bem menor É mais de 10 milímetros menor Vamos mostrar uma pistão? Aí, vou mostrar aqui, ó Primeiramente, deixa eu ver Aqui, ó Vou mostrar aqui, ó Vou mostrar aqui, ó Aqui, ó Desculpa aí Ó, ó, ó Lê aí, lê aí Cadê a hornet aqui? Lê aí Tá ali, né? Tá montado Dela não é, então? Não é dela não É isso mesmo, rapaziada Pistão de hornet Olha aqui, ó Rapaz CB600F Mas a F F de 4 Ah, a F de 4 de 4 cilindros, né? Mas não vai ser 4 pistão, né? Vai ser um só 0,75 ainda, ó É 66 e alguma coisa? 0,75 Então pega o pistão pra galera ver aí, Negobala Só que se o pistão Parece que já fez uns trampos aqui Então, é que eu tava esses dias à noite ali E não tinha nada pra fazer Eu falei, o que você quer saber? Você tá muito adiantado Já fiz a cava E já tirei um pouco da cabeça dele Pra facilitar a pré-montagem Eu tirei o limite Que eu consegui tirar aqui Sem fraxir o pistão Pra não usar muita flange Mas mesmo assim Não vai ter plano de correr Ó, ó, 65 Olha o tamanho do pino do bagulho Pino 17, rapaziada Mas por que esse pistão é pino 17? Esse pistão aqui É um pistão de hornet carburada Não é aquele pistão de hornet ali, Negobala Aquele ali é 67 Não, mesmo 67 67 Que é pistão de injetado Esse daí é 65 Mede É, mas ele vai ser 65 Mas lá é pino 17 também? Não, lá é pino 15 15 É Então, rapaziada Pra quem conhece a Fan 600 É um motor de hornet injetado Motor ano 2012 13, 14 É o mesmo motor E esses pistões aqui São pistões 67 Pino 15 Esse daqui é das hornet carburada Então vai correr mais Da hornet carburada Corre mais Que ela injetada Fiquei sabendo Corre mais ou corre menos? Se pegar uma hornet original Carburada E uma original injetada Qual corre mais? Eu acho que a injetada vai andar bem Eu acho que a carburada vai ganhar Porque eu já vi vários vídeos já E as carburadas andam mais As duas original Sem mexer nada Escapamento do original Tirou da concessionária É porque a carburada O corte dela é bem alongado As carburadas andam 260 As injetadas andam 260 240 por hora É, o bagulho é louco, mano Top, né? Então, rapaziada Esse pistão já tá pronto, tá? Então, é Não vou fazer o vídeo mostrando Fazendo cava nada Porque eu já antecipei isso E você viu que legal? Já veio com os furinhos aqui do lado já Mano, e é bem levinho esse pistão aqui, mano Parece que ele é pré-venunciado Já tá feita as cavas Já tá feita aqui Eu tirei Em cima do pistão aqui Mas sem Sem enfraquecer ele Anel meu? É, deixa eu ver Anel Rick, ó Anel Rick Pistãozinho KMP Prêmio, anel Rick Olha aqui, ó Pistão KMP, olha lá CB600 0,75 Então, neguinho Vai nos cálculos aí 74 de curso Por 65 Pera aí Mede o pistão certinho Pra quem me tem pra nós ver Ele é 65 65,75 Eu achei que ele era 66 Ó Então vai Olha aqui, rapaziada Você se arrombou Por quê? Não, não Não, calma aí Calma aí Calma Calma Aqui Vai ser rosqueado O prisioneiro, né? Uhum As portinhas lá Os negócios Certo, certo O pistão tá quase chegando aqui Ah não, aqui Vai ter que trocar Esse prisioneiro aqui já vai Pode arrancar isso aqui E fazer um Um outro prisioneiro Olha onde o pistão tá indo, velho Já tá aqui em cima já, neguinho Não, aqui no caso Vai ter que ser Vai ter que fazer o prisioneiro Então esse é um projeto aqui Pra gente Esse daqui é o início Do trampo que vai ter Então, primeiramente Vamos mostrar a cilindrada O ano 22, 2022 Começou bom Ainda tá mostrando tudo, hein? Rapaz, eu tô com Só revelando a cilindrada, hein? O Carlinho do Barui Tá com dor de garganta Ah Mas ele tá te ligando, né? O Carlinho do Barui Tá Caramba, mano Tá doido pra tomar um pau Pra imiter ali? É, ele fala Ele tá todo todo Com aquela horde Não, é bom Eu tô todo todo assim Mas fica quietinho Não é que ele vai lá Dar outro nas costas dele Eu falei pra ele Dá outro espada Nas costas dele Pra ele ficar quieto Eu falei, Carlinho Dessa vez Eu não vou abandonar você, não Eu vou ganhar de meia roda Pra poder subir um pouco Sua moral Aí, ó Falei pra ele Eu tenho um negócio melhor Então, vamos ver Deixa ele sair na frente Você vem de vaca Tira pra sair na final Aí ele vai ficar fodido de raiva Só ganhou porque andou no vaca É, sem repente Tem uma desculpinha, né, mano? Nossa, tá foda Então vai, neguinho Faz os cálculos pra nós aí Põe a moto avião, mano Aprende Toda vez que eu vou Eu vou gravar um vídeo Eu ponho a moto avião Senão não consegue gravar Não serve trabalhar, mano É verdade Tem que começar a fazer isso aí Vai 65.75 Que é o pistão, rapaziada Ó, 0.75 O pistão standard Da Honda Caburada Ele é 65 Mano Dá 251 cilindrado Não é nada 65.75 Por 7.4 de curso 200 e Caraca 251 cilindrado Então Três projetos Iniciados em 2022 Motorzão do Murilo 320 Estão 80 de BM O 67 Que eu não posso revelar a cilindrada Porque é piratão Piratão, 67 piratão Mas não tá longe desse 250 não É, não tá muito longe Não tá longe desse 250 não É quase que uma coisa, viu Por causa que o pistão é maior É Pistão 67 E Esse daqui Que eu poderia estar falando Que fosse um piratão Mas eu quis revelar pra vocês aqui, ó Vira-brequim Com 74 mil de curso Certo? Então o próximo passo Qual que é aqui? Fazer o balanceamento Desconjunto Certo? Isso Fazer o balanceamento Porque o pistão Era mais pesado É, o pistão aqui Era mais pesado Aqui tá mais leve A gente vai fazer o balanceamento Desse vira-brequim aqui Esqueceu? Então esqueceu Vambora então Então vambora, rapaziadão Esse é o vídeo Comenta aí Qual dos três projetos Vocês estão mais ansiosos Pra gente soltar Ah, lembrei Eu vou querer ver esse vídeo Você vai querer ver esse vídeo? Vou querer ver e participar Desse vídeo aqui Que eu vou falar agora Eu quero ver esse 67 aqui 67? Versus o 190 Piratão Não, mas aqui não é 67 É 65 Ou esse 65 65 São de Hort Vai São de Hort Versus Versus o 190 Piratão É, vai dar uma briga boa Sabe por quê? É quase uma briga boa Porque tem quase uma cilindrada Mas se tiver ali umas 10 Só a diferença 10, 15 Vamos falar pra você aqui A briga vai ser boa Vai ser boa, né? Vai Ô, eu sei um pega mais da hora Dá pra fazer 190 Piratão Pistão de Hort E o 67 Nossa Só os três, hein, mano Nossa senhora Você tá doido É isso aí Então é isso aí, rapaziada A gente vai ficando por aqui Mais um projeto iniciado Mais uma vez Opa, deixa eu ver aqui Passa com fogo, hein Nossa Comenta aqui Qual dos três projetos Vocês estão ansiosos Que vocês acham que vai andar bom Os três Três 320 250 E Piratão Piratão Tchau, obrigado Tchau